Música Querido Deus, neste início de noite, nos reunimos aqui em oração, primeiramente para agradecer por cada momento vivido, por cada desafio superado, por Tua presença constante ao nosso lado. Ao fecharmos, Senhor, os olhos para descansar, depositamos em Ti nossas preocupações, nossos pedidos. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade de viver mais um dia. Cada respiração sabemos que é um presente. Reconhecemos que tudo também provém da Tua bondade. E ao olharmos para trás, percebemos Tua mão nos guiando, Tua graça nos sustentando. Por isso, agradecemos, Senhor, agradecemos por lições aprendidas, pela beleza que encontramos ao longo deste dia, mesmo em meus desafios. Apresentamos, Senhor, nossos pedidos. Pedimos que olhes para aqueles que compartilham suas preocupações e também suas intenções nos comentários. Para aquelas pessoas também que estão com os pedidos dentro dos corações. Tu sabes, Senhor, que eles precisam. Sabemos que, muitas vezes, as palavras não são suficientes para expressar as necessidades do coração, mas confiamos que Tu conheces cada detalhe. Entendes nossos anseios. Pedimos, Senhor, por uma noite de paz. Que possamos descansar nossos corpos tão cansados. Aquietar nossas mentes inquietas. Concede-nos um sono reparador no qual possamos encontrar descanso para enfrentar o novo dia com vigor, com esperança. Que nossos sonhos sejam inspiradores, revigorantes. Senhoras, sabemos também que a noite pode trazer consigo temores, preocupações. Neste momento, pedimos a proteção contra as armadilhas do inimigo. Que o nosso anjo da guarda esteja sempre ao nosso redor, guardando-nos de todo o mal. E confiando em Ti, Senhor, enfrentaremos a noite sem medo, pois sabemos que Tua luz brilha mais forte do que qualquer escuridão, do que qualquer treva. Nos momentos de silêncio, permitimos que nossos corações falem mais alto. Em mim, as palavras que expressam nossas necessidades, pedimos também por direção. Ia-nos, ó Deus, nos caminhos que preparaste para nós. Que possamos seguir a trilha da Tua vontade, encontrando propósito, significado em cada passo dado. Senhor, intercedo também por aquelas pessoas que enfrentam desafios específicos. Sejam relacionados à saúde, à família, ao trabalho, à área financeira, outras áreas da vida. Conforta os corações, Senhor, aflitos. Oferece cura aos enfermos. Fortalece aqueles que se encontram frágeis. Tu és o Deus que ouve e responde e confiamos em Tua fidelidade. Nesta oração também, Senhor, queremos expressar nossa confiança em Ti. Sabemos que és um Deus que cuida e vela por Seus filhos. Mesmo quando as dificuldades parecem desfavoráveis, confiamos que Tua mão poderosa está agindo em nosso favor. E a fé que depositamos em Ti nos traga paz, segurança. Senhor, pedimos por sabedoria também discernimento. Às vezes, Senhor, a vida apresenta tantas situações difíceis como que encruzilhadas, escolhas desafiadoras. Pedimos que Tua luz ilumine o caminho à nossa frente, mostrando-nos a direção certa a seguir. Rapacita-nos a tomar decisões alinhadas com Teus princípios. Hoje, Senhor, de modo muito especial, no silêncio desta noite, queremos render a Ti nossos louvores. Agradecemos por Tua fidelidade que se renova a cada amanhecer. Tu que és o Deus que nunca dorme nem cochila. Por isso, podemos confiar que mesmo quando descansamos, Tua vigilância sobre nós é constante. Pedimos também, Senhor, pelos líderes de nossas nações, nossas comunidades, Dá-lhes sabedoria, discernimento para conduzirem com justiça, com paixão. Que as decisões tomadas estejam em linha com os Teus princípios de amor, igualdade e justiça. Em relação, Senhor, aos pedidos específicos que foram compartilhados, sabemos que Tu és capaz de agir além do que pedimos ou pensamos. Que cada pessoa que trouxe suas preocupações seja trocada pela Tua graça, que elas experimentem o consolo que só Tu podes oferecer. Depositamos, Senhor, nossa vida em Tuas mãos, nossos sonhos, nossas esperanças e que ao amanhecer possamos despertar com o coração grato, renovado, para então enfrentar os desafios que o novo dia trará para nós. Amém. Assim, Senhor, nós oramos, nós pedimos e agradecemos. Amém. E claro, você que me acompanha até este momento, coloque logo abaixo nos comentários. E tenha certeza, as palavras têm poder e você terá uma excelente e abençoada noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixando o like neste vídeo, se inscrevendo no canal, se por acaso você ainda não é inscrito, e também compartilhe esta oração. Leve esta oração a mais e mais pessoas que precisam ouvir tudo isso hoje. Conto com a sua ajuda. E claro, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. Aguardo você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto